Galera, e antes de começar esse vídeo, eu quero recomendar para vocês o canal do Pele do Sorvete. E aí, senhora, passa a grana, passa a grana aí, véi, passa a bolsa. Ah, moleque, compra fandangos. Ai, ele pegou meus 20 reais o domingo, quem que pode me ajudar? Cara, o resumão do filme 1 é, basicamente, tinha um empresário super poderoso que deu muito certo na vida, chegou lá, cheirou o gás do Coringa e virou o Piccolo. Mas, no filme, os caras chamou de Duende Verde mesmo. E é isso aí, galera. Como vocês puderam ver, ele tem umas animações 3D bem bacanas e eu gostei bastante. Então, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link do canal dele. Eu espero que vocês passem lá, gostem e não se esqueçam do Vim Pelo Onivotes, beleza? Ei, vô! Diga, não estou lhe ouvindo. O senhor poderia contar um pouco de como foi a história de sua infância? Claro que não! Graça, querida, você poderia se retirar? Hã? Por que eu tenho que sair? Porque agora eu vou contar uma história sem graça. Ah, entendi. Até mais! Então, tudo terminou quando eu tinha uns 70 anos de idade. Eu me lembro muito, então vou falar pouco. Me lembro que raramente eu esquecia algo, pois eu tinha amnésia. Eu tinha muitos colegas, mas como não tinha amigos, brincava com meus vizinhos, que moravam em outra cidade, bem ao lado de minha casa. Era muito divertido. Corríamos parado atrás de uma bola quadrada, brincavamos de esconde-esconde atrás dos pés de feijão. Pulávamos de cima dos pés de alface e eu subia nos postes para comer goiaba. Mas, vô, em poste não nasce goiaba. Eu sei! Achei que sou doido? A goiaba estava no meu bolso e eu comia onde eu quisesse. Na escola, eu era o mais inteligente. Todos os anos, entrava na mesma sala. Sétimo ano, lembro-me até hoje. Os professores gostavam tanto de mim que nunca me deixavam ir para os próximos anos, pois ali era o meu lugar. Eu também era muito higiênico, tomava muitos banhos, pois todo domingo estava eu em cima do chuveiro. Isso porque descobri que beber comida é pior que comer água e todos os dias entrava para fora de casa para do porão ver o céu estrelado do meio-dia. Poucos sabiam, pois muitos ouviram que dormir acordado fazia ter pesadelos felizes, sendo perigoso você acordar morto ou pior, viver dormindo. Tinha eu também um gato que toda meia-noite latia para os cachorros que andavam no meu telhado. Me lembro também que o vento parado derrubava tudo por onde não passava e a chuva seca que subia para baixo caía para cima, secando tudo o que estava molhado, fazendo calor tão grande que suávamos de frio. Então, para nos aquecer, minha mãe tacava fogo em nossos casacos. E isso era apenas o final, imagina o começo. Hihihihi A história começou quando um cara é esquisito, chamado OnlyVoltz começou a fazer vídeos, agora está no YouTube e seus vídeos são o Michel OnlyVoltz. É OnlyVoltz!